Clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. A CIDADE NO BRASIL Rola a bola no gramado. Fagner Jogou na área. A jogada até poderia ter sido boa se tivesse alguém dentro da área. Éder Benítez Felipe Azevedo A metida de bola para frente Dominou a bola, pode cruzar Jogou lá para dentro Passe para frente Renato Augusto fez o lançamento para frente E Yuri Albert Foi direto para o gol Everaldo Mandou por cima Éder Tim da bola da defesa de qualquer jeito Recebe Renato Augusto Chegou junto, roubou a bola Ele chupou Ele chupou Ah, mas essa chance era boa Maicon Maicon Recebe Renato Augusto Chutão para frente Metida de bola ali para o companheiro Buscou o companheiro pelo alto Everaldo Enganou a defesa Enganou a defesa É, dessa vez a defesa levou a melhor Tentou o passe Passou muito bem pelo alto Recebeu a bola Benítez Botou para correr Felipe Azevedo Desvio na zaga É escanteio Subiu e meteu a cabeça na bola Defendeu O homem é uma parede Golheiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Foi um passe curto Não deu para aproveitar Jogou por si Benítez Belíssima finalização Mas está encerrada a primeira palma 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem Marcar no segundo tempo Opa O segundo tempo já está rolando Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? A batida Gol Um chute de longa distância Uma finalização espetacular Que golaço Que espetáculo o começo deste segundo tempo Um golaço Sem chances de defesa O craque é aquele que teveu o lance Esse sabia tudo antes de a bola chegar Belo gol Tinha jeito para o goleiro Saiu o primeiro zero do placar 1 a 0 O time voltou para a segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo É outra história Felipe Azevedo Benítez Defesaça do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time De defesa Opa Vem a batida Romero Romero Vem com tudo pelo lado esquerdo O time já parecia batido Mas acabou encontrando forças Um gol com muito estilo Golaço Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo O que estava goleiro O que estava a trave O que estava a bola Na morada Foi golaço A hipergente nova Entrando em campo E agora Depois do empate Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que está tudo bom Éder Benítez Meteu um bico nela Lá para frente Milton Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Maicon Ele avança em direção à área Procurou Romero Marcinho Tira dali Romero Vai marcar Vai sair no chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOLAÇO GOOOOOOOL Que golaço Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É para quem sabe e é para quem pode Depois de terem virado o jogo Será que eles vão conseguir segurar esta onda? Cruzamento para a segunda trave Fagner Passamos dos 90 minutos Vamos para os acréscimos O time só precisa controlar o jogo até o fim Mandou a bola para o ataque E é espanteio E é espanteio O juiz enfriou a mão no moço e tirou o cartão amarelo Não vai acontecer mais nada O Júnz está encerrando a partida Um gol E é espanteio E é uma linda vitória de virada Algum comentário sobre a partida de hoje? O time teve paciência sobre administrar o resultado que a gente queria Parabéns